Música Bem, estamos voltando com o programa Expo Religião, nosso programa de estreia com o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardial Dom Oranitempesta. Paramos no Rio, então vamos continuar. Cardial, eu observava anteriormente, o senhor tinha um hábito de, durante a noite, ir às ruas, ver os moradores de rua, levar comida, conversar, falar. Como é que nasceu isso? Infelizmente, agora com a pandemia, a minha presença, eu sou do grupo de risco, né? Então, costumo não ter mais esse tipo de trabalho, pelo menos até passar esse perigo. Mas não só à noite, né? Que nós tínhamos algumas idas, né? Para levar algum tipo de alimento, algum tipo de coberta, de conversar. Mas também durante o dia. Tivemos vários momentos, inclusive, na Cracolândia, nós tínhamos, inclusive, a oportunidade de celebrar a missa, depois de... a refeição para o pessoal todo ali, permanecer ali. E como também na Catedral, nós temos algumas festas, na época de Natal, de Páscoa, sempre tem também essa distribuição de alimentos, então a gente está sempre ali. Quando, em outras épocas, inclusive, tinha até lugar para sentar ali dentro, hoje não se pode mais juntar as pessoas dentro, então, distribuir fora. E isso tudo vem já desde os inícios. Eu recordo quando ainda pároco, claro que na minha cidade não tinha essa quantia de pessoas necessitadas, mas eu tinha uma praça em frente à igreja e tinha alguns necessitados, que nós tínhamos um certo controle de tentar procurar ajudar. E dali eu fui aprendendo, justamente, porque eu me recordo de um deles que morava na praça e nós tentávamos ajudá-lo para que saísse da praça. Ele ia ao hospital, fazia curativo, voltava de ambulância para a praça como se fosse a casa dele e até conseguimos contato com a família, conseguimos que a família o aceitasse e depois a família o aceitou, conseguimos a passagem para que ele pudesse ir para casa. Só que depois de uns 15 dias eu passo na praça e ele está lá de volta. Falei, mas o que ele está fazendo aqui de volta? Ah, eu não costumo viver mais na família, aqui que é a minha casa. Então, nasce um pouco. Nós tínhamos, inclusive, algumas pessoas bem características, que a gente acabou hospedando um pouco ali dentro do nosso próprio espaço, digamos assim, da igreja. Acabou falecendo ali, inclusive, uma pessoa que não tinha nem pai, nem mãe, nem parente nenhum, tudo mais. Naquela época podia, hoje até isso é proibido também. Mas naquela época não tínhamos problemas com relação a isso. Então, a gente começa a ver um pouco essas realidades, claro, bem menores do que tem aqui no Rio de Janeiro, mas aquilo vai nos educando, para ter esse coração aberto às pessoas. Mas aqui é muita necessidade e realmente dói o coração de ver tanto, tanto e a nossa impotência de resolver tanta coisa. Mas trabalho social é uma coisa que lhe chama, é forte, não é? Sim, mas aqui no Rio é doloroso de ver o que a gente faz e o que nós fazemos é muito pouco, porque é necessário ter dignidade, trabalho, casa, educação, saúde e tudo mais. E ver as pessoas nas ruas necessitadas, são irmãos nossos, com a mesma dignidade, e não resolver todas as questões é doloroso. Aquilo que se faz pela igreja, na igreja do ano passado, eu não sei quantas toneladas de alimento nós conseguimos distribuir com todas as paróquias, grupos, etc. Então, sempre houve, o ano passado houve muito nesse aspecto, de pessoa que estava na rua, mesmo em casa também, que estava necessitado. E isso tudo faz parte um pouco das nossas preocupações, porque é próprio da vida cristã. Como o Evangelho nos fala, de cuidar, de ver Jesus Cristo no outro. E os primeiros cristãos tinham esse trabalho. Os diáconos nasceram assim também, com essa preocupação com as viúvas, que precisavam ser servidas à mesa também. Então, essa é a preocupação com o outro. A gente tem que sonhar com um mundo que seja diferente. E se, enquanto a gente não consegue mudar esse mundo, não consegue promover todo mundo, para que cada um tenha a sua dignidade, a gente faz assistência, que é o mínimo que se pode fazer. A assistência não muda muita coisa, mas sacia a necessidade. Mas o desejo é que promova as pessoas, que elas tenham trabalho, renda, casa, e que o sistema todo possa ser transformado, para que todos tenham realmente a dignidade. E existe uma campanha que o Cardeal lançou, e que continua, e que você pode continuar com ela, de levar qualquer quantidade de alimento não perecível à igreja mais próxima, para que possa ajudar, para que ela possa compor uma cesta e ajudar alguém. E também ajudar nas refeições, que a maioria das igrejas também distribuem. É isso, Cardeal? Exato, exato. E uma das coisas bonitas que acontecem, é que nós temos algumas paróquias, que além de resolver a questão, que tenha-se ao seu lado, os necessitados, que não sejam muitos, depende da região que está situada, ela reparte com outras. Então, de quando em quando, quando vejo que alguém pede em um lugar necessitado, eu peço para algumas paróquias, que sei que ali não tem tanta necessidade, eles repartem com outros, né? Mas esses dias eu fiquei, assim, muito enternecido de ver uma paróquia bem da periferia, que tem muita gente necessitada, tem um belo trabalho social lá também, mas que uma vez por mês, eles fazem, assim, a experiência missionária, de vir da periferia para o centro, distribuir alimentos e conversar com as pessoas. Eles têm necessitados lá, cuidam dos seus necessitados, mas também fazem esse trabalho de vir ao centro para poder também fazer um trabalho missionário de ajuda e de partilha. Quer dizer, eles estão, eu posso dizer que eles estão dentro do seu caminho, né? Como o senhor, eles vão até onde o povo está. É. Mas é interessante, porque às vezes sempre tem, assim, aquelas que têm mais, têm repartido com quem têm menos. Mas essa tem menos, se repartir com quem tem menos ainda, né? Cardeal, a Igreja Católica é uma das religiões mais fortes do país. é a religião que tem uma liderança única, e aí dentro de cada país tem, o Estado tem os seus representantes, no Rio de Janeiro é o senhor. E, mesmo assim, o senhor se preocupa com o diálogo interreligioso, com as outras religiões. Quer dizer, além de ter criado o Grupo Diálogo e Paz, o Cardeal do Rio de Janeiro também criou o primeiro grupo, a primeira comissão de juristas interreligiosos, e que eles possam ajudar as religiões que não têm como se defender, muitas vezes. Sim, é algo que também eu venho aprendendo no decorrer dos tempos, né? E aqui no Rio de Janeiro, eu já tinha um pouco isso em Belém, mas aqui no Rio é muito mais ampla essa caminhada, em que as várias religiões que existem, cada um tem a sua própria teologia, a sua própria doutrina, mas existem questões comuns, né? E eu fico muito feliz de ver que essas preocupações que nós temos em comum, com relação à dignidade humana, com relação à intolerância e tudo mais, nos ajudam a estar juntos. Hoje, não sentado na mesma mesa, mas no mesmo computador, né? Na mesma reunião, através da internet. E nesse aspecto vai criando, vai ir nascendo novas iniciativas. E uma das questões é questões jurídicas, questões jurídicas que têm suas nuances e têm suas necessidades, né? E justamente essa proposta de termos um grupo de juristas da interreligião, realmente aconteceu de pouco a pouco se formar, está se estruturando, mas tem belas realizações e belas decisões já tomadas e belos trabalhos feitos também. Porque ali justamente trata-se de todas as religiões e falando de assuntos que interessam a todas as religiões, né? E agradeço muito a disponibilidade dos juristas das várias religiões que se dispuseram a estar trabalhando em comum, né? E isso é um bem da sociedade, bem para a sociedade. E aos poucos vai se estruturando, nasce da espontaneidade e depois vai crescendo e fazendo acontecer. E fortalecendo uma informação. Como o Cardial falou, essas reuniões acontecem, né? Via internet, pelo momento que passamos. A nossa entrevista está sendo possível, ser presencial, porque nós estamos vacinados, estamos mantendo o distanciamento e nós estamos testados. Então, foi possível, graças a Deus, fazer essa entrevista aqui pessoalmente. Agora, Cardial, os jovens. A minha experiência com a juventude, eu me recordo, quando ainda estava no antigo ginasial, uma professora reuniu todos nós jovens e falou com entusiasmo muitos valores importantes, né? E ali eram jovens de todas as religiões e todas as ideias e tudo mais. Até não me recordo o nome dela, Adelaide, né? Tinha um trabalho muito bonito e era referência para a juventude. E ajudou muito a juventude. E eu lembro que todo mundo saiu muito entusiasmado, né? E cada um depois foi para a sua igreja, para as suas questões e levou para a frente. Eu queria que... Às vezes eu sinto muito que muitas vezes na escola não se possa ter hoje essas mesmas referências. Hoje há um certo preconceito em relação a isso, né? Mas sem dúvida que ali nós já atingimos todos os tipos para dar valores, importância, quando eu vejo os jovens em tantos descaminhos, né? Vejo como seria importante alguém entusiasmá-los para o bem. Depois disso, também, a minha experiência com os jovens, enquanto jovem padre também, logo no início do meu sacerdócio, os jovens que às vezes atravessavam a cidade toda para participar da reunião e que crescia cada vez mais, que a pessoa fazia de vários grupos, assim, não só um só, mas vários grupos que não cabiam mais no mesmo local. Quando se dá conteúdo, os jovens se entusiasmam. E esses jovens com os quais tivemos o contato mais próximo permanecem, permanecem. Cada um passa por suas crises, problemas de casamento, de vida, alguns são avós, etc., de trabalho e desemprego, mas permanecem até hoje no bom caminho, né? De quando em quando. Tem até grupo de WhatsApp hoje e tal, né? E isso recorda com muito carinho o seu tempo de trabalho com a juventude na paróquia. Então, vejo que hoje, quando vejo o jovem meio desvairado, longe, revoltado, muitas vezes violento nessa sociedade, muitas vezes à mercê das drogas, tanta situação, e vejo que nós precisamos dessas lideranças que entusiasmem os jovens para dizer que a vida tem um valor, tem um sentido e vale a pena ser vivido, né? E seja de pessoas referenciais nas escolas, na sociedade, como hoje nós temos muito trabalho na questão de comunicação, ou seja, que também as pessoas que têm uma presença na comunicação de contagiar com o bem, né? Infelizmente, muitas vezes, essas pessoas fazem o contrário, né? Fazem o contrário. Perfeito. Bem, como tudo que é bom dura pouco, nosso programa está quase chegando ao final. Então, eu gostaria de pedir ao senhor, Cardial, que deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando. Está muito bem, agradeço a Luzia por essa iniciativa, ela que veio falar comigo sobre a Expo Religião, nos levou para participar também de algumas exposições nesse sentido, e depois, junto, formamos o Diálogo e Paz, e o Diálogo também para os juristas, e os passos também da Live Interreligiosa, agora no programa, através da TV Alerj, eu queria que são esses passos que vão sendo dados para que nós possamos nos conhecer, conhecer a vitalidade e a beleza de cada um na sua realidade, na sua vida, e, ao mesmo tempo, conviver sem ficar disputando e brigando uns com os outros, mas construindo juntos na mesma direção. Ou seja, vemos essa oportunidade de dar passos na direção comum do bem de todos, em vez de estarmos aí puxando para lados diferentes. E que nós possamos também aprender isso, no respeito mútuo, mas buscando o bem de todos, o bem das pessoas, dentro daquilo que cada um tem na sua liberdade de ir e vir, de crer e de caminhar. Que, nesse tempo de tantas dores e sofrimentos, problemas de saúde, problemas de economia, de violência, nós temos que fazer uma opção. E a nossa opção tem que ser para construir e ser ponte para poder fazer o bem. Muito obrigado, sua eminência, cardeal, dona Anitta Empesta. Eu tenho a dizer uma coisa que eu nunca lhe disse, mas desde o dia que eu passei a conviver com o senhor, eu melhorei muito como pessoa. Aprendi que a gente tem que administrar e seguir em frente, sempre qualquer problema. Então, convido a você a estar conosco no próximo programa da Expo Religião, aqui, na TV Alerje, o canal do povo. Te espero lá. e aí o Legenda Adriana Zanotto